Existe efetividade processual com a arbitragem? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer. Quem fala aqui é o professor Lili Bredes, sou pós-doutor na área da arbitragem pela Federal de Santa Catarina, sou doutor também em arbitragem pela Unimar e sou professor exclusivo da JusExpert. JusExpert.com é a maior e a melhor escola de perícia do Brasil e também de arbitragem. Você pode acessar nossa plataforma JusExpert.com e venha para onde estão os melhores. Estamos citando aqui trecho da nossa obra pela editora Fórum e precisamente na página de número 127, onde nós comentamos aqui, ao 2020, cito o professor Elias Marques de Medeiros, meu professor, orientador e amigo, em que ele fala A efetividade processual que se bolsa com a arbitragem com a devida e tempestiva tutela do direito material é condição necessária para que a garantia constitucional do amplo acesso à justiça se mostre presente nos mecanismos de resolução de disputas pátrias. Tanto o Lugol, Barione e o nosso professor Elias em 2014. Então, ou seja, meus caros amigos, é evidente que existe a efetividade do pedido uma vez que realizado pela arbitragem. O seu caminho é muito mais alto. Quer saber mais? JusExpert.com e venha ser um juiz.